Esse round aqui é Movistar, viu? Será? Eu tô sentindo que esse round aqui é Movistar, aquele cutzinho difícil. Você sentiu uma parada? Eu senti uma parada, velho. Olha lá, demora um pouco, faz a flash. Mata um, acha que vai ganhar. Demora um pouco pra clicar. O Apocão apostou na Liquid. Agora fica lá, faz a Molotov atrasada. O cara impassa um pouco, mata um, morre. Não tem defuse, corre, tenta. Não sabe se vai dar. Eu senti uma parada. Meu Deus, Apocão! Que que foi isso?